O Fala Cidade da semana quer saber a opinião das pessoas sobre um projeto de lei na Bahia impetrado por uma deputada que pretende acabar com letras de músicas maliciosas. O projeto prevê a proibição de financiamento público para artistas que incentivam a violência contra as mulheres. Confira os depoimentos. Fala Cidade. A voz do povo na TV. Interagindo em prol da cidadania. O Vale do Jequitinhonha faz divisa com a Bahia. A cultura daquele estado influencia o jeito de ser do povo daqui. O Axé, por exemplo, faz muito sucesso nas micaretas que ocorrem aqui na região. Um projeto de lei da deputada estadual Luísa Maia, do estado da Bahia, tem causado muita polêmica, porque pretende proibir que o estado contrate artistas que com suas músicas possam ofender a figura feminina ou fazer apologia à violência. E você, qual sua opinião a respeito do projeto? O Fala Cidade vai às ruas ouvir a sua resposta. Eu acho que ela está certa, que prejudica muito a imagem da mulher. E a gente que é mulher tem que lutar por isso, porque isso é ruim para a mulher mesmo. E para nossos filhos que estão vindo aí, a gente tem que protegê-los contra esse tipo de música também. Eu acredito que agride muito, principalmente a mulher. E os adolescentes que estão vindo vão crescendo com isso, a começar a achar isso normal. E aí fica ruim para toda mulher, toda a nossa juventude. Eu sou totalmente a favor desse projeto, porque o estado tem que ter muita seriedade com relação ao dinheiro público. Então, essas músicas trazem uma ambiguidade que fomenta a violência. Isso traz para a sociedade um grande mal. Porque, na verdade, o sentido da música é o sentido de exploração da sexualidade, de abuso e de violência contra a mulher. No princípio, eu sou contra todo tipo de proibição. Agora, eu acho que as coisas vêm mais pela conscientização. Eu acho que as pessoas tinham que se preparar para ouvir coisas melhores. As mulheres tinham que se preparar para serem melhores. O estado tinha que se preparar para ser melhor. Porque existe aí o tal do livre-arbítrio, né? E todo mundo tem direito a tudo. Mas eu gostaria tanto, eu rezo tanto para que as pessoas melhorem, mas através da consciência. Porque aí é uma coisa definitiva. É evolução. As músicas cheias de versos maliciosos podem estar com seus dias contados. Com financiamento público, há bandas e músicas que incentivam a violência, a desvalorização, o desrespeito e a discriminação contra a mulher. Luísa Maia afirma que não dá para cantar da patinha como se as mulheres fossem animais ou objetos sexuais. Os compositores se defendem e argumentam que as músicas são uma brincadeira. Segundo eles, a pior ofensa é a mulher ser desrespeitada no seu dia a dia. Eu acho que tudo quanto venha a denigrir a imagem da mulher realmente tem que ser mudado. Tem que ter uma lei para proibir mesmo que a mulher tenha o seu direito e esse tem de ser respeitado. Em primeiro lugar, eu sou absolutamente a favor da liberdade de expressão e da liberdade de opinião. Portanto, eu sou contra qualquer tipo de proibição. Mas, ao mesmo tempo, deve haver uma formação da juventude, das pessoas, para elas perceberem que tipo de produto cultural elas estão consumindo. Acho um projeto maravilhoso e que está na hora de ter alguém para poder defender nós mulheres. Então, são músicas que realmente tem hora que dá vergonha de ser mulher, né? Por certas músicas aparecer aí, né? Então, assim, eu acho um projeto maravilhoso e dou todo apoio. O antropólogo Roberto Albergaria explica que as canções populares do Brasil como um todo sempre foram maliciosas. Segundo ele, na Bahia tem uma palavra que sintetiza bem isso, que é a palavra brincadeiragem. Brincadeira com libidinagem. Tem gosto para tudo. Tem gente que curte a dança, tem gente que curte o duplo sentido e tem gente que curte a xé. A deputada afirma que não quer censurar, e sim contribuir com a qualidade das músicas e que estas retratem a mulher de outra forma, ajudando a construir valores mais nobres. Eu não gosto, né? Eu não ouvo essas músicas, eu não gosto. Eu gosto de músicas sertanejas, músicas românticas, só esses tipos de músicas que eu gosto. Eu gosto de ter uma letra boa. Música que tem aquelas letras que não é, aí eu já não gosto. Não gosto de música escandalosa. Na minha opinião, agora, não sou contra quem gosta. Eu acho que isso já deveria ter feito há muito tempo. As pessoas precisam saber separar o que é música e o que é letra. Letra é a coisa poética. Música é o corpo, é o físico. Então, parabéns para esse deputado que realmente isso aconteça mesmo, porque nós não estamos escutando música. Eu acho que já era em tempo, né? Já está até tarde demais. Porque a violência doméstica, ela perpassa pelo fato da cultura, né? Do nosso fator cultural. E essa questão de música que denigra as mulheres, só as cachorras, um tapinha não dói. Quem disse que um tapinha não dói, né? Então, são músicas que denigrem, são propagandas de TV, por exemplo. Aqui, para vender cerveja, tem que ir para uma mulher pelada dizendo, essa é a boa, né? Então, assim, eu acho que passou da hora, eu concordo. Eu acho que aplauso para esse representante, essa mulher que iniciou isso. Eu acho que é por aí. As mulheres, ao longo da nossa história, nós fomos perdendo esse nosso papel. A mulher é muito mais do que essa figura que às vezes nos transformam em promiscuidade. A música é uma expressão artística que toca muito as pessoas, mobiliza e acaba sendo assimilada no subconsciente. Segundo a deputada, se essa coisa vai nessa progressão que está aí, com esse conteúdo de estraçalhar a mulher, de desqualificar, desrespeitar, isso tem que ser interrompido. É preciso formar uma consciência crítica através de mais educação. Não dá para reduzir a mulher a uma questão meramente física, aquela coisa estereotipada das mulheres frutas. Valores mais nobres devem ser trabalhados para que, de fato, tenhamos uma sociedade mais evoluída. Fala Cidade A voz do povo na TV Interagindo em prol da cidadania Interagindo em prol do povo na TV Interagindo em prol da cidadania A título é a instituição em prol da cidadania